Bebê, 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 bebê Eu que soquei, na bucetinha da novinha apertadinha Que mora lá no bebê, vários tentam comer Mas só que eu fui mais esperto E na saída do palio perguntei qual vai ser Vamo te dê, vamo te dê, vamo te dê Até o amanhecer Vamo te dê, vamo te dê Vão fuder até o amanhecer Aqui no baile do PV, isso já virou costume Assume, 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 assume Que tu gosta de fuder na onda do Lança Perfume Assume, 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 assume Que tu gosta de fuder na onda do Lança Perfume Assume, 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 assume Que tu gosta de fuder, caramba Oi, novinha, então vem sentando E vem rebolando, nem do dia que tá tocando Elas tão gostando, nem do dia que tá tocando Elas tão gostando, chocando o peitão dela Ela se excita, pro baile, ela pede pica Oi, pro baile, ela pede pica Porque ela é gostosa, gostosa, gostosa Fudendo, ela é diferente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão Subiu pra minha mente, ela é gostosa, gostosa Fudendo, ela é diferente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão Subiu pra minha mente, tipo balão Passa, então vem desconto Eu fiz o que, na bocetinha Da novinha, à printadinha Quem mora, lá, no bv. Vários com trucumber, só que eu fui mais Esperto e na saída do baile Perguntei qual vai ser Tão te dê, tão te dê, tão te dê Até o amanhecer Vão te dê Vão te dê Até o amanhecer Aqui no baile do PV Isso já virou costume No baile do PV Isso já virou costume Assume Que tu gosta de fuder Na onda do Lança Perfume Assume Que tu gosta de fuder Na onda do Lança Perfume Assume Que tu gosta de fuder Caramba Oi novinha, então vem sentando E vem rebolando Nem do de que tá tocando Elas tão gostando Nem do de que tá tocando Elas tão gostando Chocando o peitão dela Ela se excita Pro baile Ela pede pica Ela é gostosa 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 Gostosa